Rapaz, tu viu um vídeo que eu te mandei da lua? Eu vi, cara. Umas luzes. Eu ia até botar aqui, cara, mas, porra, não tô deixando. Não. Gustavo. Pior são esses videozinhos em Mecatraff que tu traz pra cá. Não. A gente traz de três vezes ainda, repetindo. Não, pois é, ó, eu trouxe o... Não, pois é o seguinte. Tu não viu as luzes não, macho? In the dark side of the moon. Vai começar o Agora Pode. Um podcast com nada que você precise saber, mas vai querer saber mesmo assim. Patrocinado por São Geraldo. Refrigerante de caju genuinamente nordestino. Você já provou São Geraldo com um prato típico do Nordeste? Combina demais. Aliás, combina com tudo. Cajuína São Geraldo. O sabor do Nordeste. E Fini. Se tem alegria e diversão, tem Balas Fini. A marca de doces mais amada do Brasil. Agora pode. Agora pode. Bora, macho. Cada coisa no seu lugar. Aqui não é a rádio, aqui é o podcast. Tô tentando Poca Ideia, Poca Ideia. Tô tentando Paula Toller. Tô tentando Jão. Tô tentando Mopa. E tô tentando... Vou esquecer. Tô tentando... Ah, Braulio Bessa. Ah, Braulio Bessa saiu do... Bora. Bora, vai. Tá indo? Agora pode resenha, começando agora. Agora começa é assim, cupado. Novidade é essa aí, meu patrão. Rapaz, aqui... Pra quem tá devendo os outros, amigo, tá andando com muito artigo luxuoso aí. O mesmo dinheiro que eu te paguei, eu comprei esse computador aqui. Aqui é Felipe Mac Store. Queria fazer propaganda não, mas... Como é? Felipe Mac Store. E o que é isso? Eu já comprei esse Mac. Quer saber o Instagram? Pra ir no mercado. Peraí, isso é... Não, isso não é jabalho. Tá mandando... Alô? Não, 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 não. O nome disso é Brand Content. Content. É o quê? Felipe Mac Store. É o nome disso aqui, que eu comprei lá, nesse computador. Faz tempo. Você foi naquela mesma leva, que eu paguei aquela grana e comprei isso aqui. Também não vim. E comprei no pau, viu? Ah, foi? É, é usado, né? Mas é original, Gustavo? Rapaz, pelo amor de Deus, né? Não sei, eu não conheço o Felipe. Que isso. O Felipe é só produtos originais, cara. E meu mouse também, ó. Aqui é tudo Apple, cumpadi. Tem algum podcast que seja tudo Apple? Rapaz, tem um monte. Só o celular que não é. Cara, deixa eu te falar uma coisa. Não, faça aí a introdução. Faça aí a introdução. Vai falar não? Não, pode falar. Faz a introdução aí. Vamos começando a nossa resenha, pedindo para que você se inscreva no nosso canal no YouTube, porque é no YouTube que o negócio vai rolando. É a nossa casa principal. A gente... Onde vai, né? O dia de hoje, hoje é que dia? Até está no comecinho de abril, né? Está no começo do... Já está no começo do mês de abril e a gente já está perto aí, batendo 100 mil inscritos, hein? Você é doido, macho? Rapaz, olha, vou dizer uma coisa para você, cara. Começo de abril de 2024. É porque a gente não acredita muito, entendeu? Mas tem resenha nossa aqui, compadre, que supera aí muito aí uns... Ih, é? É, cara. Sério? Não, cadê os números? Pô, não sei. O pessoal amou para que falou, hein? Cadê? Então você se inscreva e dá aquela moral ainda, ativando o sino para receber as notificações dos episódios e dos outros conteúdos que a gente vai jogando, porque é short lá, dá com pau, compadre. É, cara. Tu é doido? Tu sabe que tem... Tem mais short lá do que na Centauro. É, sabe que tem short nosso, short que está aí 10 milhões, compadre. Tem short de 10 milhões. Short de 10 milhões, macho? Nem Pablo Massal tem short de 10 milhões. Tem, tem. Tem um do Tiro Lipa que é 10 milhões, macho. Um milhão, macho. Não. Não. Um milhão, o corte do Tiro Lipa no Instagram. Tem um corte do Tiro Lipa aí, que foi para outra parada aí, que é 8 milhões. Eu vi, pô. Não é no nosso. Ah, não é no nosso. Não, não é no nosso. O que interessa é ser no nosso, mas não é no nosso. Não, mas é um corte feito no nosso programa, que foi para outra parada aí, e que lá tem mais de 8 milhões. Nesse outro lugar aí. É, nesse outro lugar aí. Que é onde? Ah, esqueci. Não me liguei de ver. Mas se você botar lá no Instagram, no Google... Mas, Gustavo, acha o Pablo Massal aí para a gente chamar ele? Ai, caramba. Aproveita que ele está indo tudo em qualquer canto. Ele está dando mole até para a doidinha aí. Você marca aí. Não é seu amigo, não é mineiro? Pablo Massal, sei lá. Cara, eu nunca ouvi falar desse Pablo Massal, macho. Pois, é seu conterrâneo. É um que diz que mente. Ele inventou a luz. Ele inventou a luz. Não, ele inventou a lua. A lua? A gente quer dar luz. Ele inventou a lua. Rapaz, tu viu um vídeo que eu te mandei da lua? Eu vi, cara. Umas luzes. Eu ia até botar aqui, cara. Mas, porra, não te chamando. Não. Gustavo. Pior são esses videozinhos mequetrafic que tu traz para cá. Não. A gente traz de três vezes ainda, repetindo. Não, pois, ó. Eu trouxe o... Não, pois é o seguinte. Eu trouxe o... Tu não viu as luzes, não, macho? In the dark side of the moon. Rapaz, eu estava comentando aqui com os meninos aqui. Rapaz, olha, faz tempo que o pessoal insiste nesse negócio, cara. De que tem estruturas na lua. Não tem, cara. Porra, Alexandre. Tu já esteve lá? Tu já foi? Não, eu já vi foto, porra. Não tem, macho. Tem estrutura na lua, macho. E se tiver? Tem, macho. Tu tem que decidir se tu acredita ou se tu não acredita em coisa extraordinária. Não, eu acredito, cara. Mas eu não sou idiota também, né, macho? No Zanuná que tu acredita. Não. É. Nós tá cheirando, amigo. Você quer estar cheirando? Vamos começar, porque o tempo urge. Mas tem uma base lá, no lado escuro da lua. Acho que tem uma base, macho. Uma não, tem várias, amigo. Tu não viu, não, o vídeo? E depois a declaração do meu tio lá? Ele dizendo... Eu fiz parte da equipe de não sei o que, lá do Kentucky. E nós estávamos olhando não sei o que, quando de repente, não sei o que lá. Tá lá pra declaração, depoimento do homem. O homem que trabalhou foi no Pentágono. Não foi no caso das luzes de Itapipoca, não. O homem tava lá no Pentágono. Não, macho. Mas, pelo amor de Deus. Macho, posso começar o programa de forma séria? Porque eu demorei pra fazer essa produção. Dá pra ver, demorou mesmo. Tomara que tenha valido a pena. Vamos começar com as nossas frases em inglês. Deixa eu só agradecer aqui. Pra quem nós devemos agradecer. Ah, por favor, né, cara? Em primeiro lugar, agradecer a nossa audiência. Cada vez mais crescente no YouTube, nos tocadores de áudio. Os tocadores, entenda aí, o Spotify, o Deezer e a Amazon Music. No YouTube, aí que tá bombando mesmo. Rapaz, no YouTube tá bom demais, viu, cara? Tô feliz, olha, cara. Tá num ritmozinho bom de crescimento, viu, cara? Tá funcionando, né? E você sabe que uma prima minha no Rio me mandou uma mensagem. Falou, Alexandre! Ó, tô vendo aqui, hein? Ah, mas é prima, né, Márcio? Porra, mas chegou nela lá um corte, né? Ah, por falar nisso, deixa eu te contar uma história aqui, cara. Eu, por acidente, mandei uma mensagem pra um telefone do Rio. E aí, pedi desculpa e falei, não, cara, não. E como é que mandou uma mensagem por acidente? Eu já tô curioso. Depois de conta, sim. E aí, assim, é... O cara... Não, tudo bem, meu irmão, beleza. E tal. Porra, eu te conheço. Eu falei, não, cara. O cara falou? É, conhece não, cara. Eu sou daqui do Ceará e tal. Vou até pegar aqui o nome dele aqui. Mas isso foi no WhatsApp? Vocês estavam com você no WhatsApp? Foi, foi no WhatsApp. Aí eu disse, não, cara. Ixi, macho. Disse, não, tô... Eu sou do Ceará. Não tem como. Ah, não conhecia como, macho. Não, mas te conheço. Aí ele printou a tela, a minha tela. Mandou pra mim, disse, eu te conheço em algum lugar, cara. Aí eu disse, não, cara, eu sou... Eu falei, porra, eu sou... Não foi de Londres, não? Não, não. Vocês se esbarraram aí em Londres? Aí eu disse, não, eu faço podcast, cara. Ele, porra... Caralho, sério? Eu disse, é daí que eu te conheço. Eu disse, não, cara. Tu me conhece, macho. Eu ainda estou desconfiando de mim mesmo, né? E dele. E dele, mas desconfiando da possibilidade do podcast ser visto no Rio, né? Entendeu? Eu disse, não, cara. Macho, te conheço. Ele falou macho, né? Falei, meu irmão, eu te conheço. Te vi no podcast do Sérgio Maroni. Aí eu passei a acreditar. Caramba, olha aí. Entendeu? Falou até o nome do personagem que o Sérgio Maroni fez. Entendeu? Ele não falou o nome do Sérgio Maroni, Falou o nome do personagem, que eu não esqueci. Aí eu disse, não, cara. Então, eu disse, porra, tu é doido, cara. Sou fã e tal do programa. E mandou as músicas dele. Não sei o quê, porque ele é músico. Ah, ele é músico. Ele é músico. E, porra, me segue e tal, porque tu é famoso. Eu disse, não, macho. Eu sou famoso. Famoso é o Whindersson Nunes, é a Madonna. Não, tu é famoso, me segue aí. Aí eu segui o cara. Ele, porra, tu tá me seguindo. Eu disse, porra, tu não pediu? Aí, enfim, cara. Tu acredita, mas às vezes a gente acha, né? Rapaz. Então, é verdade. O Vicker é o nome dele. Quem? Vicker? Vicker. Pensei até ligar pra ele, cara. Como é que é? De vídeo? Pra quê, mas... Pra ver ele, ó, cara. Vicker, tá aqui, eu tô gravando o programa. Ô, mas isso aí também, né? Não, é demais, né? É, claro. Mas tá aqui, ó, a cara dele aqui, ó. Ele é... Mas, Gustavo, as inscrições no YouTube, elas demonstram isso. O amigo não recebe o nosso relatório, né? Como é que tá o relatório, cara? Eu soube que... Quer que eu te diga agora como é que tá? Não sabe de cor, não? Me diga aí como é que tá. Porra, é muito número, né, patrão? Não, então me diga aí como é que tá. Não, só como é que tá o ranking. Não é isso que eu vou ver agora? Se o amigo tiver dois minutos de paciência pra eu achar aqui. Vou aqui te dizer como é que tá. Vou aqui procurar o Tomás, que eu... Todo mês mando isso aqui pro Tomás. Tá aqui, Tomás Nelson. Tem mais gente inscrita no YouTube de São Paulo do que de qualquer outro lugar, cara. Então não se espante se um amigo for lá na Liberdade comer um pastel e alguém lhe reconhecer. Será, hein, macho? Vou te dar aqui o ranking de entrada de novos inscritos no mês... No mês passado? Ou é retrasado? Ah, não, cara. Ó, São Paulo representa 22% da audiência. 22%? Alô, São Paulo, um abraço. Ó, se a gente tá falando de 100 mil... Adoro São Paulo. Vamos arredondar? Se a gente tá falando de 100 mil, 22 mil pessoas são de São Paulo, porra. Que acompanham aqui, que recebem... Adoro São Paulo, sabia, cara? Pô, saudade de São Paulo. Pô, é metade de um Morumbi, olha aí a observação da marca. Mas que Morumbi não, Morumbis. Morumbis. Cara, pô, eu gosto de São Paulo, cara, sabia? Porra, tem tanta saudade de São Paulo. É? Saudade de quê? Pai, São Paulo... Do quê? Porra. Liberdade é uma. Aliás, eu vou dar uma dica. Liberdade é muito pra turista, não? Não é nada, porra. Liberdade é liberdade, cara. Você vai lá, só tem turista. Não, não. Liberdade, cara. Liberdade é pra quê? Pros chineses, pros japoneses, pros coreanos. TT foi lá na Liberdade agora. Ah, é? Eu vi que a TT viajou com a sua mulher, né? Tudo foi. TT foi pra São Paulo. Eu fiquei aqui porque tinha compromissos, né? Trabalhando, né, meu amigo? Você tem que trabalhar, né, meu filho? Honrado. Aí, TT procurou São Geraldo pra mim, lá. Ela falou, papai, vou trazer um São Geraldo pra você. Não, aí... Ela foi lá, procurou na Liberdade. Eu achei que eu ia ter trazido uns refrigerantes de melancia que tem lá, cada de melão, uns refrigerantes orientais. Eles têm uns sabores... uns sabores diferentes. Sim, mas enfim, e aí? Ah, e aí ela adorou a Liberdade. Pô, eu devia ter me dito, cara, que eu ia falar pra ele... Eu ia comendar um negócio com a TT. Pô, também. Ia comendar com a Noelia, né? Com a TT, não. E pra Noelia pagar. E pra elas irem... E pra elas irem, sabe aonde? Comer sabe aonde? No Nandê Moyá. Nandê Moyá. Nandê Moyá. Você que está em São Paulo, ou está indo pra São Paulo, não deixe de ir no Nandê Moyá. Cara, Nandê Moyá é pra quem gosta de comer. Ele é um restaurante self-service de comida oriental. Selve. Self-service. Self-service. Elve-service. Elve-service. De comida oriental. Cara, sushi e sashimi padacopal. Comida japonesa padacopal. Coreana. Cara, até bambu tem pra comer lá, cara. Ah, tem bambu lá? Tem bambu pra comer. Eu comi bambu. Foi? Meu irmão, tu come. Você sai de lá, compadre, rolando. Claro, não é muito barato, né? Assim, se você comer muito, né? Ah, não, não. Mas, meu irmão, cara, sashimi, não sei imaginar. Sushi. Cara, aquelas comidas orientais tudinho e mais, né? Porque lá tem muita coisa que a gente não está acostumado, né? Aqueles empanados. Sim. Rapaz, aqueles empanados é bom demais. A amiga gosta, né? Puta que pariu. É bom demais aqueles empanadoszão? Dá valor, empanado. Meu irmão, Nandê Moyá. Não sei onde é que fica. Tem que pegar aí no coisa. Mas é na Liberdade. Na Liberdade. É na Liberdade. Não sei a rua. Uma rua estreita lá, Nandê Moyá. Cara, é bom demais São Paulo. Só me lembro, cara, daqueles 104, 106 ali na Alameda Lorena. Porra, meu irmão. Porra, Alexandre, bons tempos. Rapaz, nem sei se aquele hotel ainda está com a gente, cara. Não, porra, cara. Sabe o que eu encontrei uma vez com a Estela lá? Cara, aquele hotelzinho é massa, bicho. Estela Mares? Aquele hotel... Bons tempos, né, cara? Tempo da fartura, tempo da bonança. A gente estava lá junto alguma vez naquele hotel? Não. Junto a gente nunca foi, né? Não, não, não. O amigo foi numa molezinha aí, que eu dei para o amigo? Não, eu fui no primeiro 2016 para cobrir, né? Entre aças, assim. A feira de negócios lá da música, Sim São Paulo. Certo. Eu não caio mais nessa, viu, Gustavo? É, amigo não. Ah, Alexandre, vou cobrir o evento lá. Não sei o que. Aí consegue hotel, consegue não sei o que, credencial. Não, não sai um flash de lá. Não, assisti São Paulo. Aí depois eu voltei lá no hotel de novo. Alguma... Cara, foram duas vezes que você me deu essa... Me deu essa chance. Por que agradecer aqui publicamente? Certo. Foram duas vezes. Aí a terceira vez que eu fui... Ou não, foi uma vez só? Acho que agora eu já não estou me lembrando. Cara, eu acho que a gente estava junto em alguma vez. Não. Nessa de São Paulo. Não, não, não. 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 A terceira eu já paguei por conta própria. Eu fiquei em um outro hotel. Já não era mais a Lameda Lorena. Ali era... Hotel bom também, mas nada... A Lameda Santos. Não, cara. Era um hotel que tinha uma subida gigantesca para chegar. Não, era um hotel muito perto da Assim São Paulo. Certo. É isso. É isso. Enfim, vamos às frases aqui, Márcio. Que até me comove ficar pensando nessas coisas. Pela quinta vez vou tentar agradecer aos nossos patrocinadores. Beat Park, que inclusive tacou aí atrás do amigo a nossa logomarca aí para dar um peso no nosso painel. Agradecer também a Refrigerante de Caju São Geraldo, sabor do Nordeste. Tem São Geraldo em tudo quanto é lugar do Nordeste que você imagina. Ah, mas não tem aqui no Acre. E o Acre é no Nordeste? São Geraldo é incomparável, cara. Incomparável. E ainda fine. Sabor de infância. E também um bom bate-papo tem que ter fine, né? Não é verdade? Como aqui não é um bom bate-papo? Aí não tem. Não tem fine. Esperei você. Olha, Alexandre Lima, life is like reading a bicycle. Como é, meu patrocinador? Life is like reading a bicycle. Reading. To keep your balance, you must keep moving. Certo. A vida é como andar de bicicleta. Para manter o equilíbrio, você deve continuar se movendo. Rapaz, isso aí é verdade. Olha aí, rapaz. Que frase. Cadê a academia do amigo? Essa frase é do grande Alberto Einstein. Change your opinions. Keep to your principles. Change your leaves. Keep intact your roots. Como é, macho? Espera aí. Espera aí. Eu vou... Pronto. Change... Change... Change your opinions. Keep to your principles. Change your leaves. Keep intact your roots. Frase do grande Nelson Mandela. Mude suas opiniões. Mantenha seus princípios. Mude suas folhas. Mantenha intactas suas raízes. Olha aí. Tome, meu filho. Presente de aniversário para você, mopa. Everyone sees what you appear to be. Apirto o quê? Be. Apirto o be. Apirto o be. Feel experience what you really are. Really are. Everyone sees what you appear to be. Feel experience what you really are. Certo. Todo mundo vê o que você parece ser. Poucos experimentam o que você realmente é. Olha, rapaz. Que isso, não? Gustavo, muito bem, viu? Hein? Paz, aqui tem produção. Aqui tem pesquisa. As frases estão cada vez melhores. Acho que é só chegar e fazer. Ainda estou... Te dou mais uma. Dê. Inspiration exists. But it has to find your working. Certo. A inspiração existe, mas... Pera aí. Eia, gaguejando. Essa frase do grande Paulo Picasso, viu? Ah, Picasso disse isso. A inspiração existe, mas você precisa encontrar... Mas precisa encontrar você... Você precisa encontrar trabalhando. Foi isso que ele disse? É porque o inglês é invertido. A inspiração existe, cara, mas você precisa encontrar ela trabalhando. Picasso disse isso. O Paulo Picasso. Pablo Picasso. Certo. Rapaz, quanto é que deve valer um Picasso, hein, Gustavo? O preço de hoje? Tem Picasso lá em Sobral, cara. Ah, tem? Tem, não. Amigo conhece? Na Pinacoteca lá de Sobral tem um Picasso. Só que é um desenhozinho velho. Ah, é? Assim, é uma cópia da cópia, cópia... Uma coisa assim, sabe? Ah, não é um Picasso original. Não, é um Picasso. Eu sabia que seu amigo já viu um Picasso de verdade. Não, não. Nunca tive isso aí. Nunca viu, não? Não. Não, mas eu gostaria muito de ter o Picasso. Pra vender, né? Olha, Chandelinho, antes que a gente seja cancelado, vamos falar de Lewis Hamilton, porque ele é o mais novo usuário do app, que você nunca estará, e ninguém nessa sala também, que é o Raya. É o quê? Raya? Raya, conhecido como o Tinder dos famosos. Ah, tô ligado nesse aplicativo. O Lá estão as maiores celebridades solteiras, né? Se supõe. Ou não, né? É. A Hamilton, que não está num bom ano, né? Já que o amigo, não sei se o seu amigo vem acompanhando. Também está enfrentando problemas fora delas. Acho que é por isso que ele entrou no Raya, né? Ele terminou o namoro com uma modelo brasileira e estava namorando uma modelo brasileira. Ih, era? A Juliana Nalu. Certo. Né? E aí, cara, ele entrou no Raya. Você sabe que o Lewis Hamilton... Qual o nome do aplicativo? Raya. R-A-Y-A. Raya, de droga Raya? Cláudia Raya? É, só que com Y. Você sabe que ele é pecador, né? Ele é pecador? Não, ele é pecador. Ah, pecador. O Lewis Hamilton já namorou a ex-pussycat, Nicole Strauss. Pô, não diga pegador. Uns tempos de hoje. Namorador. Uns dias de hoje, pegador. Galanteador. Já teve um affair também com a Shakira. Shakira? É. Antes da geléia ou depois da geléia? Que geléia? Não. Não, eu não tô sabendo. Ela fez um... Ah! Tá! Tá, 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 tá. Cara, não, eu acho que depois, né? Depois? Ela era casada, né, porra? Sim, mas ela era casada? Ela era casada e rolou a geléia, eu sei. Foi, não, depois. Foi depois? Foi, né, Marcia? Você tá falando que o Hill Hamilton foi pivô da traição de Shakira? Não, foi depois. Certo. Sim, aí o Hamilton está lá no Raya. Entrou no Raya. Você sabe que pra entrar no Raya não é todo mundo que entra, né? Ah, não, tem que pagar? Tem que pagar. Tem que pagar pra entrar no aplicativo. Tem que pagar pra entrar. Pra se cadastrar. Tem início de espera, tem que pagar. Você é avaliado, te cabarrar, principalmente a sua conta bancária. Ah, tem que avaliar a conta? Certo, e ele é tão exclusivo, ou como se diz... Exclusivo no sentido de excluir? Exclusivo. Não, de excluir, de excluir e pouco incluir que só 10% das pessoas que coisas são aceitas. Ele é um app, cara, pra poucos. Eu tô vendo. No Brasil, quem deve estar? Ninguém. Não, só quem, tipo assim, Anitta, só quem... Tem que ser uma pessoa bonita? Porque ainda tem isso, né? Esse pessoal é bem besta, né? Cara, eu acho que não precisa ser uma pessoa bonita. Tem que ser uma pessoa rica ou, e ou, famosa, com certeza. Eu não quero ninguém lá que não seja... E se for uma pessoa famosa lisa? Entra. Então, só que tem o famoso liso aí. Famoso liso, não é difícil, né, Márcio? O quê? Difícil? Não, diz aí um famoso liso. Ah, tem muito? Não, porra. O amigo não foi reconhecido lá no Rio? Não, tô falando famoso de verdade, né? É 6 mil coisa, não. Não tem, Márcio. Não, cara, eu acho que só tem... Cara, eu acho que só tem gente que tem grana lá nesse raio. Vamos tentar entrar? Tenta entrar aí. Você que é um homem solteiro? Amigo, o Uber mal te aceita que dirá o... Não dá pra entrar aqui só pra ver a cara dele, não, Matheus? Matheus, aniversariante do dia aí. É, Matheus, a máquina. Hein? Não dá não pra entrar no aplicativo só pra ver. Não dá não, patrão. Tu tá achando que tu tá onde, Gustavo? Porque aqui é a NBC, né? Sei lá. Pede alguma coisa aqui, sai aqui. Enfim, cara, não dá. Macho, não dá. Isso é pra poucos. Deixa eu entrar. Eu vou entrar aqui no meu computador. Rapaz, tudo bem. Vamos considerar que uma vez lá dentro, certo? Lá ele. O que que deve rolar no Raia? Aqui, ó. Dá pra ver aqui, ó. Aqui, ó. Como é que é o visu dele? É bem discreto, né? É discreto, né, cara? Sim, aí eu... Rapaz, se liga aqui na conversa. O cara tá lá dentro já, certo? Vamos supor que o aplicativo tenha ali aceito. O que que deve rolar lá? É tipo Tinder mesmo? Cara... A dinâmica? Eu acho que é tipo Tinder. Ele vai lá e pode, tipo, não, vou dar um match aqui na Shakira. É? Acho que é mais ou menos isso. Tu acha que é isso? Aí a Shakira olha lá, vixe, rapaz, aquele bilionário lá dos Emirados, deu um match aqui. Eu vi um documentário sobre o mundo dos bilionários. Pra que que tu vê isso? Cara, vontade de ser mundo, né? Mas eu vi um documentário feito pelo bisneto, ou neto, do Johnson & Johnson. Ah, é? Que deu uma horribulícia, compadre. Deu uma horribulícia. Por quê? Porque ele expôs os amigos e depois os amigos processaram ele. Sério? Cara, e aí começa numa festinha, num clubinho, exclusive for the rich people nos Estados Unidos, tipo assim, Manhattan, sul de Manhattan, sabe? Aí ele falando, ah, essas festas são muito chatas, porque são sempre as mesmas pessoas, todo mundo já pegou todo mundo. Aí, ah, aquela ali é a fulana Trump. Aquela ali é não sei o que, não sei o que. Só, cara, só a gente. As famílias, assim. Só a gente com muito dinheiro, mano. Certo. É como se pegasse, assim, os 17 bilionários do Ceará, os herdeiros, enfiasse tudo dentro do náutico ali, do iate. É tipo isso, entendeu? Certo. Só que, né? Mas, aí ele falando, cara. Aí ele tentando conversar, aí conversando com os amigos ricos, como é que ficou rir, como é que não ficou. Aí super expôs a galera. Tem, inclusive, um reality show com foco nos bilionários chineses, né? Coreanos, sei lá. Não tem um reality show? Isso aqui não está nem aí. Rapaz, Gustavo, eu não sei como é que você... Não sei se você sabe ou não, mas eu também não tenho conhecimento suficiente para estar aqui falando. Mas, uma vez eu li que, no começo de tudo nos Estados Unidos... Só te interromper aqui, como faz para entrar no Raia? Está aqui, ó. Para ter acesso ao Raia, o algoritmo combina o seu número de seguidores no Instagram, somado os amigos em comum que já têm uma conta na plataforma e os convites que você recebeu. Depois de ser aprovado, o perfil ainda tem uma assinatura mensal de 10 dólares. Ô, macho, 10 dólares. Não vai fazer falta, não. Sabe quem está lá? Michael Jordan está no Raia. Ou, pelo menos, estava. Certo. Diga uma mulher agora. Que não é o Michael Jordan que você está pensando. É o outro Michael Jordan. Michael B. Jordan. É o Michael B. Jordan. Exatamente. O ator. É. Cara, porra, mulher... Sim, mas fala o que você estava falando aí. Tem alguma mulher aí, conhecida? Que esteja usufruindo do serviço? Mulheres no Raia. Eu tenho as estatísticas aqui. Você quer estatísticas do Raia. Tudo o que você precisa saber sobre o aplicativo. Se você conseguiu entrar no Raia, pode esquecer o Tinder. O Bumble e outros. Isso porque se você conseguir dar esse aplicativo de namoro, foi considerado atraente. Atraente é o suficiente para se divertir com as socialites. Cara, mulher, não sei. Mas eu tenho os dados. Quer os dados? Atualmente, o Raia tem 20 mil usuários. 20 mil? 20 mil usuários pagam por assinatura Sense of Tower. O número de usuários nos Estados Unidos ultrapassou 15 mil. O Raia foi baixado mais de 100 mil vezes desde sua criação. Mais de mil SWIPS são feitos no Raia todos os dias. Mais de 10 mil encontros foram feitos desde o lançamento do Raia. O Raia está disponível em 10 países. Os homens recebem, em média, uma correspondência a cada 40 curtidas. 52% dos homens têm menos de um match por dia. 13% dos homens têm menos de uma correspondência por semana. Os homens gostam, em média, de um em cada três perfis. As mulheres recebem, em média, uma correspondência a cada duas curtidas. E as mulheres curtem, em média, um de 16 perfis. 50% dos usuários do Raia são homens. A idade média do Raia é 27 anos. 49% dos usuários são de 25 a 34. 10% de 55 a 64. 43% têm grau de pós-graduação. Os usuários gastam, em média, 43 minutos por dia no aplicativo. 4 mil são usuários diários. 13 mil são usuários mensais. E 65% dos usuários estão procurando um relacionamento. A receita no Raia, esse ano, agora, no primeiro trimestre, foi de 700 mil dólares. É, cobrando 10 dólares por mês. O negócio só tem milionário. O cara, cobrado 10 dólares por mês. E o Reino Unido é o segundo mercado mais lucrativo para o aplicativo atrás dos Estados Unidos, viu? Certo. Então, eu te dei todas as ferramentas do Raia. Então, vamos fazer um Raia aqui no Brasil? Só para aliso. Só para aliso. Ei, cara, posso partir para a segunda? Essa aqui é boa. Um exemplar original do cardápio servido aos passageiros da primeira classe do Titanic foi vendido por 84 mil libras. Um cardápio do Titanic? O cardápio original, original. Original, Gustavo. Original. O bicho está todo molhado. Como é que é original? Já está seco já, mas botado no sol. O leilão foi feito pela britânica Henry Aldridge and the Sun, em Londres. O meni manchado de água mostra o que alguns passageiros puderam pedir no jantar de 11 de abril de 1912, poucos dias antes do naufrágio em 14 de abril, quando 1.522 passageiros e depurantes morreram depois do choque da embarcação contra o iceberg. Entre as opções, havia ostras, cordeiro e pato, e sobremesas como pudim e damasco. O cardápio que traz no topo um detalhe da bandeira vermelha da companhia marítima White Star Line é o único exemplar conhecido da noite de 11 de abril, quando o navio partiu de Quenstown, na Irlanda, com destino a Nova York. Certo? Não está claro como ele deixou a embarcação, mas os danos causados pela água sugerem que ele tenha sido recuperado do corpo de uma das vítimas. Por exemplo, há pretensão ao historiador Len Stephenson, que era da Nova Escócia, no Canadá, para onde foram levados os corpos localizados depois do desastre. Rapaz, então quer dizer que o amigo está... Ele morreu em 2017 e o cardápio foi encontrado recentemente por sua filha Mary Anita. Ah, tanto faz. O absurdo aí é, o cardápio estava... Alguém marretou um cardápio do Titanic, afundou com o cardápio e tudo, e acharam esse cardápio dentro do bolso da pessoa. Cara, e eu vi as fotos do cardápio. E tu acredita nisso? Mas, Mopa, eu vi a foto do cardápio, cara. Tu não traz os vídeos aí de nave? Não, Masha, mas a galera faz uma audição, cara. Audição? Não, audita. Faz uma audita, cara. Auditoria. Masha, quem faz auditoria é a KPMG. É o pessoal ali da PwC. Pera aí. A Receita. Cara, não, mas é o cardápio sim, cara. Como é que tu sabe que é o cardápio, patrão? Tu acha que é uma casa de leilão, respeitada como a Henry Aldridge e a The Sun. Você está acusando a Henry Aldridge. Não venha colocar palavras em minha boca. Eu estou falando do cardápio, não estou falando de ninguém, não. Não, é o cardápio original, pô. Agora, bicho, como é que pode, né, cara? Rapaz, eu fico impressionado com essas coisas, né? Com essas coisas históricas, essas relíquias que a negada negocia, né? Impressionado com o quê? Não, sim, bicho. O mercado disso, né, cara? O mercado... Quanto é que está aí o cardápio? Quase 500 mil reais. 500 mil reais para ter o cardápio do Titanic? Pô, não queria não ter o cardápio do Titanic? Eu não, para quê? Pô, para mostrar para a galera, ó. Sei lá, o Mupa vai lá na sua casa. Eu queria o cardápio e a barraca do Beach Park aqui. Dando para comer um negócio e... Ah, eu acho legal. Eu gosto dessas coisas, eu macho. Pai, tu sabe que eu guardo lá em casa umas coisas assim... Ah, o amigo gosta de entulhar as coisas. Eu gosto, eu gosto. Dá o maior valor. Eu gosto do meu acumulador. Eu guardo lá em casa, bicho. Eu guardo lá em casa. Eu ainda vou mandar isso para o Samuel Rosa. Eu guardo lá em casa... Atenção, skunk, viu? Eu guardo lá em casa um flyer de um show do skunk lá em BH, quando ele ainda chamava Skunk Ragband. Ah, é? Um flyer que o cara jogou assim. Eu me lembro que eu estava na porta de uma boate que se chamava Chamonix. O que o amigo queria na porta da Chamonix? Uma boate lá nos anos 90, nos longínquos anos 90. Aí o cara passou e jogou esse flyer. Eu tenho esse flyer até hoje, macho. Ah, é? E por que o rapaz, ao invés de entregar, estava jogando o flyer na rua? Eu tenho, cara, o ingresso de uma festa que eu fui com uma moça há muitos quilos atrás, entendeu? De uma boate que eu ia muito, que eu adorava, chamava Space. Space. Ah, o amigo andava na Space. É, eu gostava da Space. Eu era de boate, né, cara? BH, né? Eu ainda tenho... Cara, eu tenho muita coisa. Eu tenho uns jornalzinhos que... De uma rádio de BH que eu gostava muito. Chamava 107 FM, rádio ativa, rádio de estudante. Será? Foi uma rádio revolucionária lá e tal. Ah, revolucionou? Revolucionou, a rádio era bacana, a rádio era toda pichada. Ah, é? Era bem jovial. Uma pichada de propósito? Pichada de propósito, o cara liberou, fazia show da... Fernando Abreu, o estúdio era... Ele era numa esquina. Ah, de esquina. E ele era um vidrão, assim, então as pessoas passavam e viam os locutores. Naquela época, né, vinil e tal. Aí a Fernando Abreu ia lá dar entrevista, ficava lotada. Aquela cantora Sônia, lembra? Vix, a Sônia. Lembra da Sônia? Lembro da Sônia. E aí, cara, era uma rádio muito massa, bem moderna, assim, cobria show, cobria o show do Tecnotronic. Ah, tocava o quê na rádio? Dance Music. Dance Music? É, 80% House, né? Ah, é? Nossa. Tecnotronic. Pã, 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 fã, gente. Nossa, que traste. Não, mas na época, né, cara? Aí tinha um programa de rock. Ah, tinha um perdido lá de rock. E rock tinha um programa de música eletrônica, mais uma música eletrônica mais underground. Assim. Ah, é? Ainda é? É, é, cara. E o DJ, o programador musical lá, era o Eduardo Bonadio, da Rose Bombom de São Paulo. Era uma rádio bem... Certo. Era voltado para o público jovem, né? Percebe-se, né? Mas marcou a época, cara. Para a Rádio Boa de Belo Horizonte, era 98, né? Faz tempo que não se é 98. Não, mas... Mas é 98 ali no comecinho dos anos 2000. Mas a 107 é muito antes, é 98, macho. A 107 é dia. A 107 é essa da 98, com certeza. Ah, a 107 veio, cara, no final dos anos 80. Ela é de 80. É a 98. A 98 é depois, né? A 98 é da Fundação Lermitage. É, não, não, cara. O Filipão, o Felipe Barreto, foi diretor da 98 há muito tempo. O Negão? Não, o Grandão. Ah, tá. Enfim. Alexandre Lima, olha, vamos falar agora de sertanejo, vamos falar de Marília Mendonça. Certo. Porque, acredite ou não, a cantora e compositora Marília Mendonça, né? Que já nos deixou, né? Você acredita que ela ainda está no topo do ranking das músicas mais ouvidas do país, cara? Ah, é? Segundo uma lista divulgada pela Pró Música e a IFPI, a música Leão, de autoria da cantora, cara, é a primeira da lista, bicho. Coisa lá. Exatamente. Essa música, na verdade, saiu no álbum Póstomo. Decretos Reais, né? Foi um trabalho póstumo, né? Certo. Que é um trabalho lançado depois que a pessoa morreu, né? Assim, só pra que o amigo, né? E aí, inclusive, ela deixou umas canções... Sim, o ranking de quê? De... De... De download, de... Não, de lista das músicas mais tocadas. Mais tocadas. É. E aí, no topo, cara... Mais tocadas hoje? No país, né? No Brasil. Execução em quê? Em rádio? Em stream? Mais consumida, né? De um modo geral, né? Entendeu? Mais ouvidas, né? De um modo geral, entendeu? Aí, das dez, cara, são oito sertanejos, macho. Ah, rapaz, sertanejo é o pau que rola nesse país. Só tem duas que não são sertanejos. Lapada dela, certo? E tá ok. Certo? Lapada dela de quem é? Menos a mais. Tem participação de sertanejos, né? Tá. Matheus Fernandes. Cara, e aí, segundo os dados, esses dados são do ano passado, viu? A música internacional foi pouco consumida, cara. 93,5% das 200 faixas mais ouvidas são nacionais. E tudo de sertanejo. Não, aí tem de tudo, né, cara? Pipa para papá, tá aí? Cara, não sei. A cantora mais, a internacional, melhor posicionada é a Miley Cyrus, que ficou em 43 na posição, com a música Flowers. Certo. Certo? Cara, eu vou te dizer, viu, macho. Diga. Você quer a lista das... Não faço o menor empenho de saber. Bicho, mas eu vou te contar, Alexandre. Eu vou lhe contar, se é sério pra você, macho. Dessas, das 50 primeiras aqui, eu juro pra você, cara, eu não conheço uma. Eu acho que eu vivo num mundo à parte, cara. Eu não conheço nenhuma. Você acredita? Certo. Não, não duvido de você, não. Não acredito, cara. Gustavo, você... Eu tenho uma aqui que é Let's Go For, que é com MC Davi, MC Don Juan, MC Cadu, MC GH do 7, MC GP e Trap Lauda, MC EIG, MC PH, MC Rian. Cara, eu acho que só toca o trompete do Felipe Amorim, que eu não sei cantar, não, mas eu sei qual é, cara. Mas mala dos porta-malas, sem aliança no dedo. Alexandre, é muito louco, né, cara? É isso? De novo. Não, não tô ficando velho, não. Isso é execução tudo? Ou é streaming só? Ou é rádio? Isso é tudo, macho. Everything. Isso é tudo. Isso é tudo, tudo. As que estão... Se pegar tudo. Tudo que toca. Tudo que toca. Não interessa aonde. Streaming, rádio, TV, o cacete. Ei, Gustavo. Eu não sei se serve você. Não, eu vou agora... Não, não, não. Agora eu vou falar. Agora eu vou por... Eu vi um negócio, que eu não sei se é verdade, um amigo vai me dizer agora se é verdade ou não. Eu vi um vídeo, eu vi um vídeo de um cara mostrando lá um monte de celular, tudo pendurado, dizendo, ó, isso aqui é a fazenda de streaming. Fazenda de streaming. Então, assim, se você quer fazer sucesso, ó, tá aqui, ó. Aí, meu irmão, era um monte de celular, tudo ouvindo a mesma faixa. Não acredito. É verdade isso, Gustavo? Rapaz, eu não duvido. Não, eu tô perguntando se é verdade. Se é verdade, o que é verdade, né? Desde Platão que a gente pergunta o que é verdade. Eu não sei, mas eu não duvido. Existe essa modalidade? Eu acho que existe tudo, mas se você perguntar, eu acho que eu acredito. Eu, você sabe que é o seguinte, você conhece a indústria fonográfica, né, cara? Não, eu não conheço nada. Não, você conhece a indústria fonográfica, o seu amigo já foi, ainda é, na verdade, né? Então, assim, você sabe como é que a banda toca, né? Então, eu acredito em tudo. Agora, eu vou te sincero pra você, macho. Eu, eu ouvia música, hoje chamada sertaneja, mas na minha época, música caipira, né? Porque não existia esse termo sertanejo, né? Mas eu vou dizer pra você, cara, e óbvio que eu gosto de música, mas dos gêneros musicais, é o que eu menos gosto. Pra falar bem da verdade, macho, eu detesto. Ah, o amigo está aproveitando a audiência do podcast pra dizer que odeia... Detesto música sertaneja. Música sertaneja. Detesto, cara. Roan, cancela aí o Zezé de Camargo, que a gente estava pra receber aqui. Cara, detesto, macho. Cara, não gosto, macho. Gustavo. Não gosto, cara. Eu posso não gostar? Pode, pode não gostar. Não gosto, cara. Mas de todos os gêneros musicais, Gustavo, a gente tira... Não, rapaz. Algumas que são pequenas obras, entendeu? Aí eu sei que você está falando ali de uma ou outra e tal, blá, blá, blá. Mas, cara, o gênero de um modo geral, o conceito, cara, a linguagem, as roupas, sabe? Cara, eu detesto. E o que ele se transformou? Porque, como eu te disse, eu conheço o gênero quando ele se chamava música caipira, né? Uma coisa mais roots. Eu não me vinha com saudosismos, baratos, Gustavo. Mas, cara, essa galera, cara... A gente vive é pra frente. Esse negócio de ficar... Não, eu gostava quando era... Não, 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 cara. Não, naquela época é que era bom. Rapaz, detesto esse tipo de coisa, ó, cara. Não, bicho, eu sei que você não gosta, mas, cara, eu não... Bicho, não... Meu irmão, a vida é o que vai acontecer. O que já aconteceu já era. Mas, Jac, não consumo, não conheço os nomes. Mas, se me chamar, cara, pra tocar e tiver que tocar no sertanejo, eu não toco. Não toco. Cara, não... Querem saber se tiver uma grana boa? Depende do... Ah, já mudou de ideia? Depende do cachê. Eu copo mais caro. Rapaz, em menos de dois segundos. Não, eu copo mais caro. Cara, porque eu tenho... Se te chamasse, rapaz, Gustavo, eu quero que você faça um set pra abrir aqui o show de Henrique e Juliano. Eu pediria o mais caro pra não fechar. Certo. Ah, mas tinha que tocar no sertanejo ou podia tocar só... Não, pode tocar o que você quiser. Ah, não, mas aí tudo bem. Não me toca e ninguém tá mesmo? Não, tudo bem. Aí tudo bem. Ah, tudo bem. Aí tudo bem. Mas você tem que ficar até o fim do show do Henrique e Juliano. Rapaz, eu... Depende, aí depende. Pagando bem... Rapaz, tá mudando muito aí. Eu abro o show, o show começa, eu vou pra casa, quando tiver acabando, eu volto. Não, mas não pode sair, não. Tem que ficar. Ah, não. Aí depende muito do dinheiro, macho. Rapaz, eu tenho horror. Estou falando assim que eu tenho horror. Eu tenho horror, cara. Palavra forte, palavra horror. Rapaz, vamos pra frente antes. Não, peraí. Eu quero queimar o amigo um pouco mais. Eu tenho mais dois barracos pra falar aqui. Tá muito nervoso. Que tipo de música o amigo preferencialmente curte? Ah, por favor, né? Me dê dois gêneros. Não. Porque é o seguinte, Gustavo, uma coisa é não gostar de um gênero. A outra coisa é você simplesmente... Não, tem quem goste, eu não gosto, estou tranquilo. Mas não... Ah, eu tenho horror. Por exemplo, samba lhe incomoda? De jeito nenhum. O pagode lhe incomoda? Prefiro o samba, né? Mas tem pagodes e pagodes. O forró, o forró das antigas lhe incomoda? Não. Meu vaqueiro, minha pia... Não, não é... Mas na época não incomodava? Cara... Incomodava ou não incomodava? Eu lembro demais o amigo... Nunca foi um... Acontecendo críticas... Nunca fui um frequentador, até porque também não sei pensar direito. Não estamos falando de frequentar, a gente está falando de ouvir música. Não, não acordo e boto lá... Não, patrão, não estou perguntando se você tem uma coleção do Mastros com Leis. É só saber o quanto lhe incomoda aquilo ali. Cara, olha, confesso que, vamos supor, estou indo num bar. Certo. E está tocando isso aí? Certo. Tocando Eliane? Pode me torturar, amor. Pode me torturar. Fica um pouco, mas se ficar mais de uma hora de forró na minha cabeça, eu vou me embora. Entendeu? Certo. Porque eu lembro também que nos anos 90, o amigo no auge da empolgação como DJ e tal, tinha também uma ojeriza, o Axé Music. Cara, o Axé eu já confesso que, assim, algumas coisas eu continuo não gostando, outras coisas... Mas algumas coisas eu gosto bastante. Eu gosto muito de samba e reggae, por exemplo. Eu adoro o Olodum, o Banda Mel, a Margarete Menezes. Ah, isso aí o amigo gosta. Eu gosto de samba e reggae, entendeu? Certo. Olodum, o Timbalada. A Timbalada, o amigo curte. É, eu gosto. Mas, assim, já... Mas, cara, acho que como a gente cobriu muito o Fortal, eu tenho também o horror a chiclete com banana, cara. Chiclete com banana... Ah, o amigo não gosta do Bel. Muito embora, hoje em dia, dado o distanciamento, eu admito que realmente são hits, assim, pegajosos, e que tem muita coisa boa. Mas, cara, é porque era tão over, né, bicho, que... É porque a coisa foi tão over, né? Mas os caras são bons músicos, né, cara? Gosto de Luiz Carlos, aquela turma toda, essa rajane, né? Vamos abrir a roda, enlarguecer. Luiz Carlos, que, aliás, é um grande guitarrista, né? Ele toca tudo, né? Ah, Luiz Carlos? Cara, mas, assim, eu confesso a você que eu tinha um pouco de preconceito. E Bandamel, amigo, gostava, não? Bandamel, gostava. Já pintou verão. Isso é Bandamel? É, pô. É, não. Mas eu gosto daquela parte mais roots, né? Inclusive, eu comprei dois vinis. De quem? Meus últimos vinis que eu comprei, fora da Fafá de Belém, foi do Iléaê. De quem? Iléaê. Iléaê? Certo. Mas, cara, vamos passar aqui pra frente, que eu tenho dois barracos pra falar. Não sei se a gente vai ser cancelado por isso, mas o primeiro barraco é o seguinte. Uma briga judicial entre Catherine Jackson, mãe de Michael Jackson e seu neto Blanket Jackson. Blanket é nome de presunto, né? Blanket. Certo. Não tem um presunto que é... Que é o filho caçula do cantor, revelou o quanto a matriarca da família já recebeu da herança desde a morte de Michael em 2009. Aliás, morreu muito jovem, né, Michael Jackson, cara? Peraí, a mãe do Michael Jackson já recebeu uma bolada desde a morte dele? Quando foi que ele morreu, hein? Em 2009? Em 2009. Nove? Não, tu tá de sacanagem. Tô não. Já faz isso tudo que o Michael Jackson morreu? Tudo começou quando Catherine pediu pra usar o dinheiro da herança pra pagar seus advogados e um recurso contra a venda de parte do catálogo musical de Michael para a Sony. Catherine e Blanket entraram com um processo pra evitar a venda que rendeu 600 milhões de dólares. Peraí, a mãe do Michael Jackson recebeu 600 milhões de dólares? Não. Pagou 600 milhões de dólares? Está devendo 600 milhões de dólares? Não. Eles queriam vender o catálogo do Michael Jackson. Eles venderam por 600 milhões de dólares. Eu acho... Ah, o amigo acha. Que eu não sei, porque não tá aqui. Certo. Mas enfim, eles perderam. Deve ter sido a outra gravadora, né? A outra gravadora. Sei lá quem foi, macho. Blanket acatou a decisão, mas Catherine decidiu continuar com a batalha judicial. Blanket não quer mais que os recursos da herança sejam usados no processo, pois Catherine recebeu uma mesada milionária. Um representante do spoiler revelou ao site TMZ que Catherine já recebeu mais de 55 milhões de dólares nos últimos 15 anos. Puta, é grana, hein, velho? Peraí, aí eu tô sem saber o que o Blanket quer. Peraí, 55 dividido por 15? Não, se você dividir por 15, não. Ó, por isso que tu é liso, Gustavo. O cara não sabe converter os 55 milhões, 55 vezes 5, chefe. Dividido por 15, cara. 3 pontos... É, mais grana, velho. Tu viu a conta aqui? Outra grande parte da fortuna vende uma mesada mensal de mais de 4 mil conto, estipulado pelos inventariantes. Esse dinheiro, além de outros apostos, representa 33 milhões... 4 mil conto nem conto. É pouco. Documentos judiciais revelam que Catherine investiu mais de 15 milhões na compra e reforma de sua casa. mas ela também usa a verba pra transporte, jardineiro, personal, chefe, seguração. Cara. Ó. Deixa eu ver quanto... Peraí. Macho, eu não tô entendendo nada aí, cara. E é pra entender, Macho? Quem é que tá querendo fazer o quê? Contra quem? Cara. Vai. A máquina vai explicar. O filho... O filho parece que é o Blanket, o CD. É. Ele não queria mais que a mãe ficasse utilizando... A mãe não, a avó. A avó. Recurso da herança... É. Pra poder entrar em casos judiciais. Exatamente. Porque... Na notícia aí que a nossa... Nossa equipe pegou. Já dizia que ela recebia uma quantia muito alta e que ela poderia fazer isso com o dinheiro dela. Sem usar o recurso da herança do Michael. Ah, tá. Recurso da herança. Aí, ó. Vou aqui, vou aprofundar. Porque ela já recebia um dinheiro alto... Já tava recebendo. Pra poder fazer isso por ela mesma. Vou aprofundar o que o Mopa falou aqui. O dinheiro de Michael Jackson, o espólio... Foi dividido entre sua mãe... Minha mãe? A mãe dele. Ah, dele. A mãe dele, que é a Catherine, que ficou 40% dos bens. E os três filhos de Michael. Prince. Os três filhos de Michael Jackson. Que é o Michel, que é o Michael. Prince e Paris. Que dividiram os outros 40%. E aí, 20% ficou pra instituição de qualidade. Então, provavelmente, o filho dela, o neto, tava... Sobrinho do Michael. Não, o... O sobrinho do Michael é neto da mãe do Michael. Peraí, o sobrinho do Michael é filho do Michael. Não, Masha, é o filho do Michael mesmo. Na verdade, é o neto, é o neto, né? O Blanket não é filho do Michael. Não, é neto, né? Também não é neto do Michael. Não, é o quê? O Blanket é sobrinho do Michael. Não, o Blanket é... É neto da mãe do Michael. Não, Masha. O Blanket é filho do Michael Jackson, Masha. O Blanket é filho do Michael Jackson? É, porra. Não, é neto do Michael Jackson. Vou perguntar pro Matheus, eu confio no Matheus. Quem é o Blanket, Matheus? É o neto do Michael Jackson. Neto do Michael Jackson? Cara, não existe o neto do Michael Jackson. Ele é filho. Ele é filho. Mesmo que... Não, ele é filho do Michael Jackson. Filho do Michael Jackson? É o filho caçula dele. Caçula? Não. Macho, não. Ele tem três filhos, cara. A Paris, que acho que é a mais velha, e tem mais um menino só. Não. É neto, macho. O neto do Michael Jackson. O neto do Michael Jackson, macho. O filho do Michael Jackson tem um filho, macho. Se o filho do Michael Jackson tem um filho, este menino, acho que nem falar, ele fala. Como é que vai achar ruim o que a bisavó tá fazendo? Mãe de Michael Jackson e seu neto... Ah, é neto dela. Neto dela. Filho... O filho caçula do cantor. Ela só tem filho cantor, macho. Pode ser outro cantor aí, não é não? O neto, blanket Jackson. O filho caçula do cantor. Qual cantor, patrão? O Michael Jackson, porra. Ela só tem filho cantor. Tem... Ah, não é o Michael Jackson, cara. Que parê. Bote aí. Filhos Michael Jackson, imagens. Bote aí. Pera aí. Ah, tem dois nomes, menino. Aí também, né? Aí não querem nada, né? Filhos de Michael Jackson, Paris Jackson, Prince Michael Jackson, dois e Michael Joseph Jackson Jr. Tá. Vote aí, blanket. Filhos de Michael Jackson, blanket. Não precisa... Pera aí. Blanket Jackson. Blanket Jackson. É pá, é difícil fazer esse podcast, viu? É o... É o... É o... É o... Michael Jackson é o pai dele. É o pai do Michael Jackson? Não. O Michael Jackson é pai do blanket Jackson. Ah, tá. Irmãos Michael Joseph Jackson e Paris Jackson. É um dos Michael lá. Bisavó, Prince Albert Scrooge, Samuel Joseph Jackson, Marta Upshaw e Kristen Lee Jackson. Certo. Blanket Jackson. Caçula de Michael Jackson. BG, ex-blanket, está com 21 anos. Poucos se sabem ao seu respeito. Vive recluso em uma mansão na Califórnia. As raras aparições públicas acontecem geralmente em eventos de cinema e preservação do meio ambiente. Certo. Então é o filho do Michael Jackson, Marta. Tá, entendi. É o caçula. Caçula de Michael Jackson. BG, ex-blanket. BG. Já mudou o nome, já, essa porra. Enfim... Tá certo ele. Mudou o nome, Gus. Tem que mudar o nome, Marta. Tá vendo aí as coisas pra dar certo. Peraí. Peraí, peraí só um pouquinho. Eu já fiz as contas do nome do amigo. Vai ser Gus Rod, de Rodrigues. Gus Rod. Macho, deixa eu ir pro próximo, próximo coisa que já é outra polêmica. Ó, Jamude é a próxima arte, viu? Não, mas pelo amor de Deus. A lei Gus Rod. É horrível isso aqui. O fotógrafo Francisco Aparecido Dias... Acabou aí já, do Michael Jackson? Peraí. O amigo trouxe vídeo? Se for, tá na hora. Olha agora. Trouxe? Trouxe? Meu patrão, depois você resolve suas broncas aí. O fotógrafo Francisco Aparecido Dias, que trabalhou com o Xuxa Meneghel por 15 anos, está processando a apresentadora. A Globo e a produtora Endemol Shine Brasil, está processando a Xuxa, a Globo e a Endemol. Pronto. Pelo uso de imagens feitas por ele, sem autorização na série documental sobre a vida da ex-rainha dos baixinhos. Usaram a imagem dele? Dele não, o que ele fez, né? Ele pede quase 50 mil de indenização, isso aí é troco de pinga, pelo uso ilegal do direito autoral e pelo dano material por uso irregular das obras. Segundo informações feitas, obtidas pela Folha de São Paulo e por nossa reportagem, o profissional alega que tirou inúmeros retados oficiais de Xuxa no período em que trabalhou com ela. Certo? E aí, eles fizeram lá, sentaram na mesa para fazer um acordo, tomaram a São Geraldo lá, mas não chegou. Ah, não chegou em nenhum acordo? Não chegou em nenhum acordo, entendeu? Que a Globo achou 50 mil muito. Não tem mais São Geraldo aí? Tem, mas é para a próxima gravação. Certo. E aí, diz que botou no pau, como diz o outro. E aí está marcada uma audiência de conciliação para o próximo dia 7 de maio, para as partes tentarem um acordo. Estando bom para ambas as partes, vamos às imagens, não é não? Certo. Amigo, só queria queimar essa notícia mesmo, né? É, só queria. Se bem que eu podia ter deixado, né? Podia, vacilou. Vamos lá, Gustavo. O que o amigo trouxe nesta semana para a gente se abismar com o tamanho amadorismo? Olha aí, mas de novo, não acredito não, Gustavo. Mais uma imagem de um OVNI sobrevoando o mar e um caça tentando... Não, não, peraí. Mas esse é o 4, 5, 6? Cara, esse aí foi feito por militares da Ucrânia. Inclusive, você pode até ler ali, ó. Ucrânia, Batalha, Cape Trade, UAP. Porque agora eles falam UAP, né? Não é mais OVNI, é UAP. Tá, e tu vai acreditar num negócio que um cara chegou e botou ali... Macho, o cara... Não, não sei, foi filmado no... Mas quem escreveu? Foi o soldado? Não, foi não. Foi o general? Roda aí, roda aí, por favor. Não foi. Rapaz, se tu não diz que é um cara falando... Matheus meteu logo que a lente estava suja, não tem nada demais aí. Você acha que não... Não, leite suja não é não, macho, mas... Tá duvidando os ucranianos. Vamos parar outro vídeo. E é só vídeo de noite, hein? Aí, você tem até a tradução. Certo. Olha aí, o céu estrelado. Rolando um Daft Punk no fundo. É mesmo, rolando um Daft Punk. Aí, ó. Ah, olha aí. Olha aí. Olha aí, olha aí, olha aí. Inseto, macho. Tá lá no céu. Voltou, voltou. Ele tá botando um laser na nave? É, tu viu? Ele tá botando aqui, e aí ele fluiu e curva aqui. É, passou um inseto. Aqui, tem outro, aqui. Você vê ele? Flamando direto sobre as nossas cabeças. Mas são... Não vai galume, não? Não, ele volta lá. Ele volta, olha lá. E ela fala que ele fez um flash. É, mas ele fez mesmo um flash. Isso aí eu vi. Aí. Isso aí. E esse aí? Essa mentira aí é onde? Ah, não sei. Onde é? Mas olha aí, esse aí. Gustavo, tem nada de dia, não, pra mostrar? Só de noite mesmo? De noite é mais fácil de ver, né? É, de noite é mais fácil pegar imagem ruim, né? Olha aí, mensagem do editor. Eu faço melhor que isso. Rapaz, olha... Rapaz, Gustavo... Não, nós temos que fazer o seguinte. Eu até quero defender a permanência dos vídeos de UFO aqui, mas tá complicado defender. É o seguinte, sabe o que a gente tem que fazer? Não. Nós não podemos fugir do nosso destino. Vamos entrar em contato. Já tô entrando em contato aqui, já tô falando publicamente com o Gampling. Não, o Gampling. O Gampling. Sabe o que é o Gampling? Não é glamping, não? O glamping. É porque é glamour de camping, né? O glamping que tem lá em Quixadá. Vamos fazer um pacote, vamos fazer uma promoção, vamos fazer um Agora Pode Quixadá. Rapaz, há 20 anos que eu vim batendo nessa terra. Mano, mas te inscreva logo aí, quanto é que vai custar. Vamos levar os bestas, digo. Vamos levar os nossos... Nossos... Poucos, né? Fãs pra lá. Vamos cobrar da Negada lá também pra gente... Ah, quer cobrar? Ah, tem que cobrar, né, cara? Mas vamos chamar o Top Buzz aí, a gente enche um Top Buzz de... Então, e vamos fazer, cara. A gente chama um ufólogo, paga uma passagem, vem o Thiago Tiquete. Certo. O que você acha? A gente faz um negócio profissional e faz o Agora Pode, aí leva esses descrentes aí, um opa um, um opa dois, e aí pra filmar... Aí, só que é o seguinte, a gente vai ficar no glamping, não. Nós vamos sair de madrugada, vamos sair de madrugada, vamos pro meio lá daquela localidade lá que se vê muita coisa. Aí eu quero ver esses meninos dizer que não é real, que nós vamos usar as câmeras deles. É o seguinte, vai tu e os meninos pra lá, eu fico na base, lá no hotel, tomando conta do QG. Tem que ir todo mundo. Porque tem que ter um âncora, eu fico ancorando de lá a transmissão. Lá não é nem barco, Márcio, quem tem âncora é barco, a gente vai todo mundo e eles vão com a gente, e eles vão filmar nessas câmeras aí, que eu quero ver. Rapaz, vai ser menino correndo, gente gritando, mulher pulando, aí eu quero ver. Eu quero ver eles falarem que não é real, que a câmara não sei o quê, que não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, entendeu? Certo. Vamos nessa? Ok, encerrou aí, né? Tá ótimo, voltaremos na próxima semana com mais uma resenha. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, youtube.com barra arroba pode agora pode, se inscreva, ative o sino pra receber as notificações, segue a gente também nas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no TikTok, é tudo arroba pode agora pode, segue a gente também aí nas nossas redes particulares, eu e o Guga, e a gente espera você no próximo episódio. Até semana que vem, obrigado. Beach Park, São Geraldo e Fini. Agora pode. Agora pode. Agora pode. Agora pode. Agora pode.